Você sabe desenhar? Ah, mano, eu sou péssimo em desenho, velho. Ai! Nossa, que sorte que eu tive com o Vauros aqui, irmão. Cuidado com o Gavião. Agora eu entendi o que você falou, mano. 17! Deu 17 dano, é muito dano. Bom, vamos começar aqui, ó. Hum, isso aqui é azar. Eu gosto de pegar sempre pets que tem bons stats no começo. Isso aqui é actually azar, mano. Deve ter jogado até o Cook, talvez. Mas aqui é um de Gold, né? Tem só polvo? Eu já tentei algumas vezes, mas eu sempre morro, né? Ó, tem uns que eu sempre morro, mano. Só polvo. Todos os Chiasês, mano, que não tem Fence, eu morro, velho. Nossa, que mamacão, hein? Batei ainda com o Teozinho, velho. Eu não quero sapo, velho. A maior no chat. Senhorita Isa. Só arrumar uns peixes aqui, velho. Eu juntei! Não juntou, não. Que estranho. Ainda bem que deu erro, mano. Eu acho. Se eu era pegar o bispreguiça, o destino nunca será sorte. Cara, faz muito tempo que não vem um bispreguiça pra mim, velho. Que peixão, hein, Zatoro? Muito bem. Posso vender o patão aqui e comprar o dromedário. Pegar o jellyfish. Procurar meus pares aqui. F. Faz sua verme, o Lula. Olha lá o saber. O cara já lançou tartaruga já, mano. Nossa, velho. Tirei que eu preciso usar pílula agora, porque tá tão forte, bicho. Tá, eu preciso de peixe, né? Mais um peixe. E mais um marmossete, ia ser bom também. Outro peixe? Não. Outro dromedário? Não. Tá, pelo menos eu tenho um peixe. Não veio nada de bom. Vou ver agora no próximo turno se eu vier uma coisa boa. Peixinho dá uma segurada, pelo menos. Ratinho ajudou aqui, hein? Ratinho me ajudou, filhão. Boa, Telzinho. Calma, eu posso fazer assim primeiro, né? Jogar espertamente aqui. Minhoca não, né? Minhoca é triste, né, velho? Fazer assim pra garantir mais vidinha, pelo menos. Não é melhor a play, mas... Muito obrigado, Dudu Loco! Pelo seu Prime Gaming, bebê. Agora a questão é, será que ele é louco mesmo? Essa aí que a gente nunca vai saber. Será que ele é louco mesmo? Obrigado, Dudu, pelo apoio, mano. Tamo junto. Espero que você curta a live aí, bebê. O que será? Olha ele aí, ó. Então, o Dromedário tá me chamando, né, mano? Mas eu acho memizada, velho. Aqui pode ser interessante. Agora deixa pra próxima, né? Que isso, Chechel? Que isso, Chechel? Calma, bebê. Vem devagar. Maluquito. Dudu Maluquito. Ai, gente. Tô crazy hoje. Mano, ontem... O Fair Live ontem dormiu o dia todo, mano. Muito bom dormir, né? Como é que pode, cara? Como é bom dormir, irmão? Nossa, velho. Não normalizei. Nossa. Que isso, Jouzola? Vem devagar aí, mano. Tá, vamos juntar aqui. Vamos ver o que vem. Eu não quero nada disso, sabia? Make the enemy target wiki. É melhor do que Dromedário, eu acho, né? Podia vender esse aqui e comprar um porcupinho, talvez. Não, não quero. Ah, lançaram a paródia, Anderson Guerra Request, mano. Fala, Guipuê. Tudo bom? Lançaram a paródia, Jouzão. Feião, né? O Leonfist faz barulho de leão quando é comprado. É porque ele é um peixe-leão, né? Pupzinho carregando, né, Nara Neves? Então, tá muito tarde pro Pup agora, né? O que que eu quero, hein? O que que eu quero? O que que eu quero? Olha, Isa. Ei, Batata, vim pelo seu canal. Acho seu canal top demais. Ô, Bretzim, obrigado, irmão. Fica à vontade aí, tá, bebê? A gente já tá fazendo lobby com o chat aqui, ó. Se quiser abrir, já vai abrindo o sap aí, mano. Se quiser jogar. Será que eu faço um peixe 3? Ah, botaram a versão paródia, mano. Prefiro a versão português. Eu gosto do barulhinho da Hiena. Que isso, Jouzão? Nossa, que cachorrão, hein, Dexbar? Mano, os caras tão jogando sério, velho. Olha. Mamei, mano. Que isso, rapaziada? Vem devagar, pô. Eu não quero outro Lionfish. Vou passar. Para de vir lá, o Lionfish. Não quero. Perdi. Talvez eu pegue o tubarão aqui. Leopardo, ajuda, hein. No próximo, acho. Vamos para uma Hieninha aí, pai. Nós ouvimos a Tomalaquinha. Tuba carregando, né, mano? Quer dizer... Não carregou por causa do weakness. Apostei no sim. Gosto dessa versão. Tuba level 2 é maior do que esse aqui, level 2. Comodo. Pegar o Leopardo, mano. E vai em God agora. É. Leopardo e Fengod. Esse é meu lema. Uma só cobra? Hum. Que gostoso essa ideia, bebê. Então, meu time tá sem Scab... Tá sem Scaler, tá ligado? Tá sem... Tá sem Buff, mano. Nossa! O Diozó lançou um Jellyfish 3, mano. Tome! Ah! Fuck you! Lancei! Boa, Cacau. O Cacau resgatou a Batata Gamer aí, ó. Tome, 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 tome. Ai, meu pai amado. Ele gosta. Bom, vou implorar pro Tutuba me carregar aqui. Vai ser o jeito, né, mano? Me carrega, Tutuba. Vai ganhar. Devo de ganhar, sim. Um de vida e um sonho, filho. Agora eu fiquei assustado com esse Jellyfish do Diozó, mano. O cara lançou um Jellyfish 23, 24, parceiro. Que isso? Vem devagar, parceiro. Me carrega, peixão. Esse funk, mano. O que é a Goga? Tamo jogando normal aqui, bebê. Que isso, meu filho. Calma. Que isso, meu filho. Calma. Faz o amigo de trás ficar level 3. O White Tiger, ele não ativa primeiro que o Leopardo, né? Meio meme, né? O que o Jellyfish level 3 faz? Ué, ele ganha mais 3, mais 3, eu acho, quando o amigo level up, não é isso? É isso mesmo. Não é muita coisa, não. Quer dizer, é bastante coisa. Mas não é muita coisa. É, outro Jellyfish é memizada aqui, né? Eu tenho que trocar o Jellyfish agora que eu percebi, né? Eu tô com um pet fraquíssimo aqui. Pegar o Parrot... Talvez não seja o melhor, mas vamos tentar. Ah, é mesmo que o Parrot é muito fraco. White Tiger funciona assim? Pode usar? Deu dois de ataque no peixe. Trolei, velho. Trolei essa aqui. Actually, entreguei. É, mas o Tutuba tá carregando, mano. Tá ok. Tá, eu não quero outro Parrot. Ah, eu quero isso aqui, ó. Outro Leonardo. Outro Leopardo. Sorvetinho, por que não? Ah, isso aqui é roubado. Qual o nome daquele bicho? Ou Rainer? Rainer tá jogando sério, tá, filhão? O Tutuba vai me carregar aqui de novo. Nossa, mano. Batei ainda, cara. Fazer assim. Se eu conseguir deixar isso aqui nível 2, é... Poggers, mano. Vai ser Actually Poggers. Talvez até o Tigre fosse melhor do que isso aqui, né? Mas eu não tô muito afim de arriscar, mano. Por causa dos stats, tá ligado? 360 P e volta, né, Mendes? Geralmente funciona, né? Sabe desenhar? Ah, mano. Sou péssimo em desenho, velho. Ai! Nossa, que sorte que eu tive com o Vauros aqui, irmão. Quer dizer, alguns vão dizer que é sorte, né? Alguns... Alguns bebeizinhos. Matão, você viu que o Falgas ficou de graça? Eu vi, pneuzaro. Talvez eu jogue hoje, mano. Se o servidor voltar lá. Parece que tem como abrir um lobby geral e jogar, né? Geral do chat entrar, né, mano? Uau, o que esse dino faz, isso aqui? No começo da batalha, ele dá 1 mais 1 e multiplica pelo... Por esse número aqui, ó. Que é o número de turno. Ou seja, ele vai dar 15 mais 15 pro da frente, irmão. Roubado, não. Bons hits, bons hits. Nossa, vai ser batalha de tutuba? Não é porque meus bichos tão fortes, né? Aliás, belo tutuba aqui, o Brazinho com melão, velho. Hum. Ah! Uf! Já pode pagar aí, moderação. Top 4, filhão. O que que eu posso melhorar aqui, mano? Fazer o nível 3 ia ser um sonho, mas não posso... Tem como, não. Precisava disso aqui logo. Dox 2 e pronto. Ah, pronto. É isso. A build é essa. A build é essa. Cuidado com o gaivão. Que gaivão. Quem encontra cabelha deveria ter uma skill que o hit... O bicho morre junto. Pô, aí ia ser muito roubado, velho. Essa música, velho. Só apostei em mil. Carrega a tutuba. Só sobrou eu e o Diozola, filhão. Puta, a Diozola tá fortão, né, mano? Deve estar com o Tartaruga 3 já, né? Tartaruga 3 vai ser chatinho, tá? Vai ser chatinho, tá? Deixa eu deixar meu tutuba forte pra ele não sniper, velho. Tá nível 3! Nível 3 dá quanto de dano? Cadê essa desgraça desse urubu, mano? Ah, eu tô em choque, eu tô em choque! Eu tô em choque! Pera aí, Deus. Ah, acabou o turno. Cuidado com o gavião. Agora eu entendi o que você falou, mano. 17! 17! Deu 17 dano, é muito dano! Tô vivo, tô vivo! Deu 17 de dano, filho! Como é que pode? É, vou ter que trocar a ordem, né? Mais um de vida, mais um de vida. Eu acho que agora vai dar, né, mano? Cadê o bicho? Eu não achei ele aqui ainda. Qual o tier dele, mano? Aqui, pô! 21! Nossa, só deu 17 porque eu tô com limão, mano. Leopardo na frente, pô, em penúltimo. Não, assim tá bom, eu acho. Por causa do tutuba. Olha lá, ó. Um divide um sonho, tutuba, filhão. Tem que saber conterar, né, mano? Bem que o cara falou no chat. Cuidado com o gavião. GG, parceiro. GG de ozola. Let's go! Mano, eu acho que eu falei tanto do drone nessa partida que eu nem sei se vai dar vídeo, mano. Mas se der vídeo, salve, salve, rapaziada do YouTube. Se inscreve e dá o like. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.